Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre quanto dinheiro você precisa juntar para ter mil reais por mês de renda passiva com seus investimentos. A gente vai falar sobre como fazer isso com fundos imobiliários, com ações pagadoras de dividendos e também como operação com opções que se chama Venda Coberta no Delta 30 e no Delta 10, vou explicar isso para vocês e também vou falar sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas de investimento. E antes de continuar o vídeo, eu quero te convidar para clicar aqui no link no primeiro comentário. Esse link vai te levar para o meu canal no Telegram e lá no Telegram tem também um grupo de bate-papo dos inscritos aqui do canal no YouTube. A gente fala sobre mercado, sobre opções, sobre investimentos. É bem legal, todo mundo se ajuda lá e é totalmente gratuito. Clica aqui no primeiro comentário. E se você gosta do meu conteúdo, eu vou te convidar também para me seguir lá no Instagram arroba Eagle Educação. Então, entra lá no Instagram e me segue, que lá eu compartilho conteúdos também, inclusive com mais frequência do que aqui no YouTube. E sem mais delongas, então, vamos falar sobre os fundos imobiliários. Bom, e o fundo imobiliário é uma classe de ativo muito conhecida aqui no Brasil, pegou bastante aqui no Brasil, o brasileiro gosta do fundo imobiliário. Ele é conhecido exatamente por essa recorrência nos pagamentos de dividendos. Então, todo mês pinga ali um dinheiro na sua conta, porque é semelhante ao imóvel. É um fundo que tem vários imóveis e os inquilinos pagam o aluguel. E esse fundo repassa o aluguel para os cotistas, que no caso somos eu e você. Então, o fundo imobiliário é uma forma muito simples de renda mensal. Você só precisa comprar a cota do fundo e esperar a renda cair todo mês lá na sua conta. A renda desses fundos, ela costuma variar pouco, tá? Ela não tem grandes variações de volatilidade, pelo menos nos fundos bem diversificados, com muitos imóveis e tudo mais. Agora, a cotação do fundo pode sim variar, tá? Então, para quem investe nesse tipo de investimento, é mais interessante você acompanhar a evolução da renda do que a evolução da cotação. Afinal, você está sempre aportando ali com o intuito de aumentar a sua renda. Existem dois grandes riscos de investir em fundos imobiliários. O primeiro é o risco dos imóveis. Então, se os imóveis no Brasil tiverem uma grande desvalorização, se os imóveis daquele fundo tiverem uma grande desvalorização, isso afeta muito a cota do fundo e pode também vir a afetar a renda que aquele fundo paga, tá? E o segundo grande risco são os juros, né? Se a gente tem uma alta muito forte de juros no Brasil, isso tende também a deprimir a cota dos fundos imobiliários, porque a alternativa da renda fixa começa a ficar bem interessante. Então, a cota do fundo vai caindo também se tiver um grande aumento do juros no Brasil. O fundo imobiliário é uma classe de ativo que tem alguma proteção contra a inflação. Então, os contratos lá de aluguel vão sendo reajustados pela inflação e, em teoria, se você tem inflação também, o preço do imóvel tende a valorizar. Mas não é uma proteção direta, beleza? Se você for pensar esse ano, por exemplo, o meu e o seu aluguel provavelmente são indexados lá ao IGPM, né? Que é um índice que costumeiramente corrige o valor dos aluguéis. Mas esse ano foi 38% IGPM e o meu aluguel, graças a Deus, não foi ajustado isso tudo. Eu fui negociar com o dono do imóvel para ter um ajuste menor, né? 38% não faz sentido de aumentar o aluguel assim. E isso pode acontecer nos fundos também. Então, não necessariamente porque você tem uma inflação alta, o aluguel vai aumentar na mesma medida, né? Especialmente nesses picos aí atípicos como que a gente teve agora nessa pandemia. Além disso, se o país for piorando gradativamente, né? Que é uma coisa que ninguém quer que aconteça, mas pode acontecer, é um risco no Brasil, né? Se o país for piorando gradativamente, os imóveis e os aluguéis vão caindo também. Então, não interessa se tem inflação. O fundo imobiliário provavelmente não vai te proteger se o país for mal, né? Um imóvel lá na Venezuela hoje não deve valer praticamente nada e muito menos o aluguel lá também deve valer muita coisa. Então, tem um certo nível de proteção contra a inflação que o fundo oferece, que é uma proteção indireta, tá? Não é uma proteção direta contra a inflação. Bom, eu dei uma pesquisada aqui na internet qual que era o yield médio do IFIX, tá? O IFIX é um índice como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, tá? É um índice que pega vários fundos imobiliários ali e compila, né? E forma um resumo ali do mercado. O yield médio do IFIX tá por volta de 0,6% ao mês. Isso dá mais ou menos aí 7,4%, 7,5% ao ano. Bom, com 0,6% de yield por mês nos fundos imobiliários, né? Se você tiver uma carteira média de fundos imobiliários, você vai precisar de R$166 mil, R$666,67, pra poder ter R$1 mil de renda passiva por mês. Claro, a sua carteira pode ter um yield um pouco maior, um pouco menor, o que alteraria um pouco esse valor, essa quantidade investida, mas isso aqui deu pra ter uma média, mais ou menos, né? De quanto você precisaria investir pra ter R$1 mil por mês de renda passiva. Os fundos imobiliários, né? O rendimento desses fundos imobiliários pra pessoa física é isento de imposto na grandissíssima maioria dos casos. Então, você não precisa descontar imposto de renda desse valor, esse valor já cai líquido na sua conta. Mas é importante lembrar que pode ser que no futuro esse valor seja tributado. A gente teve um gostinho disso aí, ultimamente, né? Nas propostas que surgiram lá na Câmara e tudo mais, de tributar os rendimentos dos fundos imobiliários. Então, é uma coisa que no futuro pode acontecer, tá? Mas hoje, por enquanto, não é tributado. E agora vamos falar sobre as empresas pagadoras de dividendos. As empresas pagadoras de dividendos são uma forma também muito famosa de conseguir renda passiva lá na Bolsa. Porque você compra ali as ações daquela empresa e fica recebendo os dividendos dela. A renda vinda de dividendos, ela não é tão estável quanto a renda dos fundos imobiliários, que a gente falou agora, né? Então, vai ter um mês que você vai ganhar bastante dividendo, no outro mês não vem nada, no outro mês vem um pouquinho, aí no outro mês vem muito de novo. Então, isso vai mudando um pouco com o passar dos meses, tá? Porque as empresas não pagam necessariamente todos os meses. Algumas pagam todo trimestre, umas pagam duas vezes no ano. Então, isso faz com que o fluxo de dividendos seja um pouco errático, tá? Mas também ele é um pouquinho maior do que o dos fundos imobiliários. Então, tem essa vantagem também. Algumas empresas, elas são conhecidas por pagarem muitos dividendos e pagarem constantemente ao longo dos anos. E são empresas de alguns setorezinhos aí que quem investe focado em dividendos já está ligado, né? São os bancos, são as elétricas, as empresas de saneamento, as seguradoras, esse tipo de empresa paga dividendos ali com frequência ao longo dos anos. A renda desses dividendos, ela varia, mas varia pouco, né? É razoavelmente estável. Agora, a cotação das ações varia bastante. Pode subir bastante, pode cair bastante ao sabor do mercado, ok? Então, se você tem juros muito altos, é provável que essa cotação caia bastante. Aí, o juro cai, vai lá para 2%, igual aconteceu recentemente. E aí, a cotação sobe. Então, a cotação vai ficar variando bastante. A renda pode ser razoavelmente estável ao longo do tempo. O ideal é que ela seja estável crescente, né? Ela vai crescendo ao longo dos anos. E é uma coisa a se observar se você for investir focado em dividendos. Bom lembrar que há sempre riscos, tá? Inclusive, riscos de você não receber essa renda aí que você estava esperando. Sempre vai existir isso em renda variável. Não tem como fugir disso. Mas, por exemplo, agora em 2020, se você tinha muitas ações de banco na sua carteira, você esperava uma quantidade de dividendos que provavelmente não aconteceu. Isso porque o banco foi praticamente proibido lá de pagar dividendos durante 2020, né? Então, o nível de dividendos caiu bastante. Então, sempre que você for investir em renda variável, você tem que saber que existem riscos, tanto da cotação quanto da renda diminuir ou até parar de acontecer por um tempo. O investimento em ações pagadoras de dividendos tem também alguma proteção contra a inflação, tá? Mas não é uma proteção direta, como é, por exemplo, lá de um título IPCA+. É uma proteção indireta, tá? Espera-se que, com o tempo, se a inflação for alta, o preço da energia vai subir, o preço da água vai subir, o juro do banco vai subir, o preço do seguro vai subir e acaba que a ação tem mais lucro, te paga mais dividendo e, então, você acaba compensando a inflação. Mas, de novo, não é uma relação direta. Até porque esses setores costumam ter muito dedo do governo neles o tempo inteiro, né? A gente já viu isso acontecer. A inflação está muito alta, o pessoal vai lá, martela o preço da energia. Ou então, cara, a gente precisa fechar as contas do governo, vamos botar um imposto aqui para um banco porque eles ganham dinheiro demais, são vilões, esse tipo de coisa, né? A gente já viu isso acontecer várias vezes. Tem que contabilizar esse risco aí de alguma forma se você está investindo nessas empresas e diversificar, né? Ter várias empresas pagadoras de dividendos e ter também as outras classes, né? Os fundos imobiliários, a renda fixa e a venda coberta também, que a gente vai falar logo em seguida. Eu fui na internet pesquisar aí as melhores pagadoras de dividendos dos últimos anos e encontrei essa tabelinha aqui que eu vou botar na tela para vocês agora, tá? Que a gente tem um grupo de empresas que paga dividendos, né? São as maiores pagadoras dos últimos anos aí. Se você for olhar na última coluna, tem a média dos 5 anos, tá? De percentual de dividendos e juros sobre capital próprio. Se você for olhar o segmento nessa tabela, você vai ver vários do que eu falei, né? Água, energia elétrica, bancos, seguradoras, etc. Está todo mundo aí nesse bolo pagando dividendos, tá? Mas vamos focar na última coluna ali, que é a média dos 5 anos dos dividendos dessas empresas, tá? Se você for olhar, a grande maioria ali está entre 6% e 9%, tá? Então essa é uma média razoável. Vamos considerar que na média dos anos você consegue de 8% a 9% de dividendos ao ano. Bom, o dividendo é isento de imposto também, tá? Então a conta que eu vou fazer é trazer esse 8% para uma taxa mensal e ver quanto eu precisaria para ter R$1.000 usando essa taxa, tá? Então usando 8%, você precisaria ter R$155.423,58 investido para ter R$1.000 por mês de renda, tá? Isso em média porque os dividendos, como eu falei, tem alguma variação no mês a mês, né? Não é todo mês que ele vai te pagar os R$1.000, mas ali na média do ano você vai ter R$1.000 por mês. Se você consegue 9% ao ano, esse valor cai para R$138.747,82 investidos para ter R$1.000 de renda passiva ao mês, tá? Renda sem fazer nada, você só investir o dinheiro ali e agora espera a empresa te pagar os dividendos periodicamente. Bom, então até agora a gente tem fundos imobiliários com R$166.600 e ações pagadoras de dividendos ali entre R$138.000 e R$155.000 investidos para você poder ter R$1.000 de renda passiva por mês. Bom, e agora vamos falar sobre a venda coberta, que é o terceiro tipo de investimento que dá renda passiva também e no caso da venda coberta, renda mensal. Eu vou falar aqui sobre o Delta 30 e o Delta 10 para calls e para puts. Se você não sabe o que é uma operação de venda coberta, eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando essa operação. Eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos para você assistir e também na descrição do vídeo links para vídeos meus explicando essa operação do zero, beleza? Então clica aqui em cima ou na descrição e assiste o vídeo se você nunca ouviu falar dessas operações. Além disso, eu vou te deixar um convite aqui para fazer parte da minha turma do Aprenda Operações Estruturadas. É um curso que eu tenho que explica tanto essas operações de renda com opções quanto operações estruturadas com opções. É um curso bem legal, tem umas 15 estratégias com opções lá para você aprender. É muito interessante, tem um ano de acesso ao curso, tem grupo exclusivo para os alunos no Telegram e tem também lives mensais comigo para a gente conversar ao vivo, tirar dúvidas e explicar um pouco melhor as estratégias do curso, beleza? Então clica aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você se inscrever na minha turma também e fazer parte. Bom, e a venda coberta, ela pode ser feita utilizando calls ou puts, tá? No caso de uma venda coberta de calls, você precisa ter a ação como garantia, né? Então você tem que ter a ação na carteira para poder fazer as vendas cobertas de calls. No caso da venda coberta de puts, você precisa ter renda fixa na sua carteira e tem que estar disposto a converter essa renda fixa em ação, caso a ação caia bastante. E a renda fixa serve de garantia para a venda de puts. Então o risco da venda coberta, tanto de calls quanto de puts, está extremamente ligado, né? Está intrinsecamente ligado à ação que você escolheu para fazer essa venda coberta, seja de calls, seja de puts. O maior risco dessa operação é a ação que você escolheu cair com muita intensidade e com muita rapidez. Então cai rápido e bastante, né? Ou seja, aquela queda no vazio, né? Que a gente chama. Se isso acontecer, é o maior risco da venda coberta porque você vai ter que ter aquela ação em carteira desvalorizada, né? Com preço abaixo do preço que você pagou por essa empresa. Então quando for fazer venda coberta, tem que escolher empresas em que você não se desespere na queda. Aquela empresa boa, que você aguenta segurar na sua carteira por um bom tempo e que você não tem problema de assumir mais dessa empresa na sua carteira, tá? Então esse é o dever de casa número um da venda coberta porque o maior risco da venda coberta é a própria ação. Se a ação que você escolheu cai e fica muito longe ali do preço de aquisição, é muito provável que a sua venda coberta vai parar de te dar renda por um tempo, tudo bem? Porque você não vai querer correr o risco de tomar um prejuízo na ação eventualmente, né? Especialmente se você escolheu uma ação boa que você topa em carteira. Então esse é o maior risco da venda coberta. Escolha a sua ação com cuidado. Já falando das vantagens da venda coberta, pra mim uma grande vantagem desse tipo de operação é que ele acumula dois rendimentos. Então, por exemplo, se você tem a ação e você faz venda coberta fora do dinheiro, né? A Delta 10, por exemplo, que eu vou mostrar aqui. Toda vez que a ação te paga um dividendo e naquele mesmo mês a opção que você vendeu vira pó, você ganha o dividendo e o prêmio da opção. Ou seja, você acumula essas duas modalidades, tá? Além disso, se a ação for subindo devagarinho, né? E você for fazendo venda coberta, essas vendas cobertas vão virando pó, você ganha também a valorização da ação ao longo do tempo. Outra vantagem interessante é que se você faz uma venda coberta e a ação sobe bastante, você entrega aquela sua ação com uma valorização, ou seja, você lucra com a venda dessa ação e fica com o prêmio também. Então, tem várias vantagens de fazer esse tipo de operação. Esse acúmulo das rentabilidades vale também pra venda de put, tá? Então, toda vez que a put vira pó, você ficou ali com a valorização da renda fixa, que tá servindo de garantia, e também com o prêmio das puts, tá? Então, você consegue acumular duas rentabilidades. Isso faz com que a rentabilidade vá melhorando aí ao longo do tempo, né? Porque você tá acumulando rentabilidades na sua carteira, especialmente quando as opções vão virando pó. Eu vou mostrar aqui na minha tela algumas opções, e vou usar a Petrobras como exemplo, simplesmente porque ela é mais líquida, tá? Mas você pode usar a ação que você tem na sua carteira aí, checar lá se ela tem liquidez nas opções, né? Muitas ações já têm liquidez no Brasil, e você pode fazer as vendas cobertas ou vendas de put utilizando essas ações que você gosta. Não precisa ser necessariamente na Petrobras. Os valores vão mudar um pouco pra cima ou pra baixo, dependendo da ação que você escolheu, mas aí você faz a conta aí na ação que você quer ver, quanto você precisaria pra ter mil reais. Sobre as vendas cobertas, incide imposto de renda, tá? Então eu vou retirar o imposto de renda aqui pra fazer a conta, beleza? E aí a gente vai ver realmente quanto que precisa pra ter mil reais de renda passiva. Além disso, eu vou considerar que a venda coberta vai durar um mês. E as opções que a gente vai olhar agora, elas estão com um mês e mais uns oito dias úteis ainda. Então eu vou descontar o teta desses oito dias pra fazer o ajuste do preço da opção, né? Porque daqui a oito dias vai estar mais barato essa opção, ligeiramente mais barato. Então eu vou fazer esse ajuste aqui também pra poder dar um número um pouquinho mais limpo, mais acurado. Esses números mudam também com as variações de mercado, tá? Então agora a gente vai ver, por exemplo, que as puts estão bem caras. Então a put vai dar um resultado muito bom. As costas estão um pouco mais baratas. Mas ao longo do tempo, né? Com o aumento de volatilidade ou diminuição da volatilidade, esses valores podem mudar. Não é escrito em pedra isso, mas dá pra ter uma noção aqui básica de quanto você precisaria pra ter os mil reais de renda. Bom, vamos olhar aqui então pras ações da Petrobras, tá? Eu tô com ela aqui na tela. Ela tá vinte e sete reais aqui, né? Tô passando o mouse aqui em cima pra vocês verem. Ela tá vinte e sete reais. E eu tô com as opções de compra de outubro aqui. Essas opções têm 30 dias úteis até o vencimento, tá? O normal pra um mês é mais ou menos 22 dias úteis. Então eu vou descontar oito dias aqui dessas opções, tá? A opção não se desvaloriza constantemente. Nessa fase aqui, o θ de Q das opções é pequeno. Então a gente vai olhar o θ e multiplicar por oito pra fazer o desconto aqui na cotação da opção. Bom, depois de falar todas essas tecnicidades aqui, né? Vamos de fato olhar quanto que seria que você precisaria juntar pra fazer essa venda coberta e juntar mil reais por mês, né? Ganhar mil reais por mês de renda passiva. Se você quiser aprender todos os detalhes, as partes técnicas, tudo, entra lá na minha turma. O link vai estar aqui na descrição. Bom, olhando aqui, a gente vai procurar a opção com delta 30, tá? A mais perto de delta 30 que tem é essa aqui. Petro J231, que tem strike em 28,85, tá? A gente vê que essa opção tá entre 69 e 71 centavos. Então vamos considerar que é 70 centavos. Bom, mas a gente tem que descontar lá os oito dias, né? Se a gente for olhar o θ dessa opção aqui, ó, ele tá em um centavo por dia. Então eu vou descontar oito centavos aqui dessa opção. Se a gente considerar que é 70 menos 8 dá 62 centavos. E eu vou descontar o imposto de renda também. Então eu vou multiplicar de 62 centavos por 0,85, porque é 15% de imposto de renda. Então 62 centavos vezes 0,85 dá 52,7 centavos, tá? Seria isso que você receberia vendendo essa opção. Se você pegar 52,7 centavos e dividir por 27, que é o preço da ação agora, a gente tem 1,95% em um mês pra você vender essa opção. Já descontado o imposto de renda. Agora vamos ver quanto você precisaria investir pra conseguir mil reais por mês, recebendo 1,95%. E a resposta pra essa pergunta é 51.282,05. Então se você recebe 1,95%, como é o caso dessa call aqui, você teria que ter 51.282 reais investido pra poder ter mil reais de renda passiva aqui. Bom, vamos olhar pra uma opção delta 10, pra gente dar uma olhada quanto você precisaria estar investido pra ter esse tipo de rentabilidade. Olhando aqui na tela, uma opção delta 10 seria essa opção aqui, tá? Com strike em 30 e 85. Ela tá custando aqui 26, 27 centavos, mas a gente vai fazer os ajustes ainda. Se a gente olhar o teta dessa opção, ele é meio centavo, beleza? Meio centavo por dia. Então com 8 dias úteis, a gente teria 4 centavos a menos nessa opção. Ou seja, a gente vai considerar que é um prêmio de 22 centavos. Mas tem que descontar o imposto de renda. Então vai ser 22 centavos vezes 0,85. Quando a gente tira o imposto de renda, dá 18,7 centavos, né? Seria o equivalente a isso, tá? Quando a gente divide isso por 27, que é o preço da ação, isso daria 0,69% ao mês. Bom, agora vamos ver quanto a gente precisa pra ter mil reais, tendo como rentabilidade 0,69%. E a resposta é 144 mil 927 reais e 53 centavos. É muito mais dinheiro do que vendendo a Call Delta 30, é verdade. Mas vale lembrar que a Call Delta 10, 90% das vezes ela vai virar pó, tá? Então a chance de você recolher todos esses prêmios e acumular os dividendos juntamente com os prêmios é alta. Então pode ser que a sua rentabilidade seja bem maior do que os mil reais por mês, se você conseguir acumular o prêmio e o dividendo. A Call Delta 10 também é uma Call mais estável. A ação pode cair um pouquinho, você ainda vai conseguir vender a Call Delta 10. A Call Delta 30 é um pouco mais frenético, você vai ser exercido mais vezes. Quando a ação começa a cair, você já não consegue mais vender a Delta 30, talvez tenha que vender um Delta um pouco menor. Então a Delta 10 é um pouquinho mais estável, tá? Embora que a chance de você acumular dividendo mais o prêmio da opção vendendo a Delta 30 é menor, tá? Porque para acumular os dois, no mês que acontece a Delta X, a opção tem que virar pó. Como a opção Delta 10 vira pó com mais frequência, é mais chance de você acumular os dois rendimentos. Vamos ver como ficaria com a PUT agora? A PUT da Petro está bem cara ultimamente, então a gente vai ver que vai dar um valor bem pequeno que você teria que ter investido para conseguir os R$1.000 por mês. Bom, vamos para a minha tela aqui de novo, tá? Eu vou mudar aqui para PUTs. As PUTs em outubro, a gente vai fazer o mesmo ajuste, o mesmo imposto de renda. Eu não vou mais fazer passo a passo, eu já vou dar o resultado aqui para vocês, tá bom? Vamos pegar uma PUT com Delta menos 30, que seria essa aqui, tá? Com strike 26,10. Ela está aqui R$0,89. Eu vou fazer as continhas para a gente chegar no resultado. Na PUT tem um detalhe. A gente não divide o rendimento pelo valor da ação, a gente divide pelo valor do strike, porque o seu risco está no valor do strike, né? Você assumiria a ação abaixo daquele preço, tá? Então a gente divide o prêmio pelo strike. Bom, pegando a PUT com Delta menos 30, a gente teria uma rentabilidade aqui, depois de impostos e depois do ajuste dos dias que eu fiz aqui, de 2,73% em um mês. Isso vai exigir muito pouco capital para a gente fazer R$1.000, quer ver? A resposta para a pergunta é R$36.630,03, tá? Então você precisaria desse capital investido para ter R$1.000 de renda passiva por mês. Lembrando que a garantia, os R$36.630 que estão investidos, eles estão lá na renda fixa rendendo também. Então a chance de você acumular os dois rendimentos é bem alta. Vale lembrar também que as PUTs estão bem caras ultimamente, tá? Então nem sempre vai ser todo esse percentual, às vezes vai ser um pouquinho menos, tá? Vamos olhar a PUT Delta 10 agora. Bom, estou aqui na minha tela, a PUT Delta 10, vamos pegar essa aqui que é R$9.5, tá? Ela tem strike em R$24.35, né? A chance de dar exercício bem pequena mesmo, só 10%. E aqui a gente vê que o preço dela está entre R$44.47, o último negócio foi R$45. Vamos utilizar R$45 para facilitar, né? E o teta dela aqui, que a gente vai usar para o ajuste, é de R$0.04 por dia. Bom, essa PUT, depois do imposto, depois desse ajuste do dia, né? Ela estaria rendendo 1,43% para um mês. Líquido de imposto já, tá? Vamos ver quanto capital a gente precisaria para fazer os R$1.000 de renda com essa taxa aqui de 1,43%. Bom, e o resultado é R$69.930,07, beleza? Então, com mais ou menos R$70.000 aí, você conseguiria R$1.000 de renda passiva por mês vendendo a PUT e fora o rendimento da renda fixa, né? Que estaria ali rendendo, né? Sua garantia estaria rendendo renda fixa e você estaria recebendo os prêmios dessas PUTs, tá? Lembrando, tá? Nas duas operações, tanto a venda coberta de call quanto a venda coberta de PUT, você está correndo o risco da ação da Petrobras. Então, se a Petrobras cai com muita força intensamente, você tem alguma chance de perder dinheiro, sim, com essas operações, beleza? Mas se for uma ação que você topa encarteirar, não tem problema. Você vai encarteirar a Petrobras, no caso dessa Delta 10 aqui, por R$24,35, beleza? E vai aguardar com a Petrobras na carteira. Vai receber os dividendos de Petrobras enquanto ela estiver na sua carteira. Quando a Petrobras subir o suficiente, você vai poder fazer a venda coberta de call. Então, é um negócio que tem algum risco, mas é um risco bem aceitável, na minha opinião. Se você quer aprender tudo sobre isso, link na descrição para a minha turma. E se você quer aprender como fazer essas vendas de calls e puts, como ir brincando com isso, eu tenho um vídeo também sobre a estratégia The Wheel. É uma estratégia muito legal. Eu vou deixar aqui, bem aqui do lado, um link para você ir lá para esse vídeo. Clica nesse quadradinho aqui e você vai parar lá nesse outro vídeo. Eu te vejo lá, vai ser um prazer para mim. Te ver no próximo vídeo. Grande abraço.